Olá pessoal, eu sou o professor André do curso Rico Domingues e hoje vamos para mais uma dica do dia. Assunto de hoje, lógica. Na estrutura lógica, o primeiro assunto que a gente tem é um assunto chamado proposição. Vocês lembram o que é uma proposição mesmo? Está no quadro, proposições, sentenças, são frases que assumem valor de verdadeiro ou falso. E repare, são frases tanto como sujeito e predicado. A FCC aborda bastante esse assunto e eu trouxe hoje uma questão. Vamos dar uma olhada? Na FCC 2009, ela perguntou qual das frases abaixo são ou não sentenças ou proposições. Vamos dar uma olhada? Professor, item 1. Tomara que choca! Exclamação! Isso é uma proposição? Vamos lembrar quais são os casos que não são. Sabe por quê? Quando a gente pega uma questão que envolve proposição, você fica tão preocupado se a questão é verdadeiro ou falsa que você se perde um pouco. Então é mais fácil gravar aquilo que não são. Eu destaquei bem claro o que intermelho. Vamos reparar? Não são frases e proposições. Primeira, exclamativa. Bem fácil de reconhecer. Toda frase que tiver uma exclamação, você reconhece bem fácil. Letra B. Também não são as interrogativas. Interrogativas apresentam para mim a interrogação. Professor, a letra C são o que? Sentenças abertas. Sentenças abertas são sentenças matemáticas que envolvem variáveis, ok? Tipo X mais 2. Isso não é uma proposição. Letra D. As imperativas. Ah, essa incomoda, né? Uma frase imperativa é aquela que expressa uma ordem, um desejo, um pedido. E por último, a letra E. Obviamente, sem criticar. Por quê? Porque proposições apresentam sujeito e predicado. Ah, eu acho que agora ficou mais fácil. Vamos então lembrar isso de questão? Voltando então, ele quer saber quais delas são ou não proposições. Número 1. É uma proposição? Não. Como é que tu sabe? Ah, fácil de ver. Você reconhece exatamente pela exclamação. A número 2. Que oração interrogativa? Ah, nem se preocupe. Vai lá e diz. Essa também não é. Por que não? Interrogativa. Número 3. 3 vezes 2 são 5. Epa, é uma sentença matemática. Ela é a letra? Tem variável? Não. Mas, professor, 3 vezes 2 não são 5? Eu sei. Mas ela é uma proposição. Ela se me falou de falso. Mas é uma proposição. Então, pode marcar a número 3. É. A número 4. Escreva uma poesia? Epa, escreva uma poesia ou uma? Interativa? Espresso um pedido. Uma ordem. Ah, um desejo, né? E a número 5. Quarenta e dois detentos. Professor, essa não é a exclamativa. Essa não é a interrogativa. Não é a perda. Não expressa uma ordem. Mas ela não tem predicado. Expressão, expressão, não tem predicado. Ah, então é chamada de expressão? Sim. Mas não é uma proposição, ok? Então, essa aqui também não. Portanto, a única que seria seria o item 3. Marque um gabarito. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma dica do nosso curso Rico Domingues. Até a próxima.